Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer pra você nesse vídeo negociação com o River Plate para que o Flamengo contrate Nicolas Dela Cruz deu uma esfriada e o craque uruguaiu pode não vir para o Flamengo mas o Flamengo já tem plano B caso não consiga trazer o jogador do River Plate vou falar sobre isso, vou falar também sobre Bruno Henrique porque o questionamento tá sendo por que Bruno Henrique não joga vou falar também sobre o Atlético Mineiro que parabenizou o Flamengo pois é meus amigos, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Megão quero só pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundo que se inscreva que deixe o teu like, ative o sininho na opção todas porque eu Wagner estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim ó de informação do nosso Megão e se é informação, bate 10 aqui do Megão bora bater, bora flamengar, bora começar falando de Flamengo cara, vou começar falando dele, Bruno Henrique isso mesmo, Bruno Henrique, o BH27, otopatamar do Flamengo o questionamento está sendo, Flamundi, por que o Bruno Henrique não está jogando? Flamundi, por que o São Paulo não está dando oportunidade para o Bruno Henrique? gente, calma, está tudo tranquilo com o Bruno Henrique hoje, neste momento está o que aconteceu é que eles anteciparam a volta do Bruno Henrique o Flamengo vinha mal péssimo das pernas com o técnico Vitor Pereira daí olharam para o Bruno Henrique e falaram quem sabe o Bruno Henrique será a salvação e colocou o Bruno Henrique que ainda não estava preparado clinicamente curado apto a jogar uma partida oficial então sim, ele está sendo reacionado mas ele vem fazendo trabalhos fortes trabalhos à parte para que? para que quando voltar a expectativa do Flamengo que seja no fim desse mês a partir do início do mês que vem ele já possa voltar de uma forma que possa ser utilizado em todos os jogos não querer dar um jogo um jogo fica três jogar um fica dois não sim, agora é o Bruno Henrique parado, tratando se recuperando 100% para que quando ele voltar ele volte de vez então essa é a situação do Bruno Henrique o Flamengo antecipou erradamente a volta do jogador e agora estão aí desfazendo o erro para mudar de assunto eu vou falar de Nicolas Dela Cruz cara, isso porque o jogador que já está negociado com o Flamengo ao menos a parte dele falta a parte do River Plate o River Plate agora pode não mais negociar o jogador isso mesmo pode dar ruim a negociação isso porque o River Plate já estava aí correndo sérios riscos de não se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América agora já está em segundo lugar da Jave para a vitória que teve contra o Flamengo e ele se classificando vai entrar uma grana boa que vai dar uma aliviada ali para ele conseguir segurar o jogador em detalhe então nos oitavas de final como eles vão abrir mão do principal jogador deles então essa situação ficou um pouco complicada até porque o Fluminense é o líder do grupo com nove pontos o River Plate tem sete pontos menos dois de saldo o Testrones tem os mesmos sete pontos e menos dois gols de saldo está igualzinho ambos com duas vitórias o que está diferenciando o segundo lugar do River são cartões amarelos e cartões vermelhos que o River está na frente do Testrones e tem o Allianz da Lima com seis pontos ou seja o grupo está todo embolado só que a vida de River Plate e a vida de Fluminense está um pouco mais fácil porque na última rodada o Fluminense enfrenta no Baracanã o Alianz da Lima e o River Plate enfrenta o Testrones lá na Argentina então com essa possível classificação do River Plate para as oitavas de final dificilmente eles vão liberar o jogador até porque se eles não liberarem o jogador agora e eles caírem nas oitavas de final para conseguir jogar as quartas de final a janela já vai estar fechada então não daria tempo porque mesmo se eles não venderem para o Flamengo agora poderia vender depois das oitavas caso o River fosse classificado só que aí não daria tempo de inscrever o jogador para as quartas e só pode colocar até as quartas é meus amigos então dificilmente aí Nicos da Cruz pode vir para o Flamengo agora pode vir onde? quando terminar a temporada em janeiro daí sim o jogador pode vir a não ser que eu conversei com um jornalista argentino inclusive se você não estiver assistindo o vídeo eu quero agradecer por ter me ouvido por ter conversado comigo ele fala bem legal português ele diz o seguinte tem essa situação do River não liberar só que se caso o Flamengo aumentar a proposta o River libera ou seja a proposta oficial do Flamengo é 7 milhões e meio para o River 3 milhões e meio para o Liverpool se esses de repente 11 milhões serem só do River e o Flamengo dê a parte do Liverpool aí eles até liberam mas se não for eles vão segurar para o jogador porque a parte futebolística do jogador vai contar bastante até porque se eles entraram para as oitadas é um time copero na mente deles tem grande chance de ser campeão e a verdade é um belo time o time do River Plate é um bom time passou por alguns sufocos aí mas é um time muito bom sim claro tem chance sim de vencer também a Libertadores da América então vamos aguardar para ver a quantas vai andar essa situação aí dele Nicolas Dela Cruz e o Flamengo já tem o plano B caso não consiga contratar o Nicolas Dela Cruz eu vou te falar agora mas antes quero pedir você que ainda não deixou o teu like deixa o like se você não é inscrito no canal se inscreva dá essa força para a gente porque na entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli depois do jogo contra o Racing ele foi perguntar sobre Soteudo sobre Ieperson Soteudo e ele rasgou elogios a venezuelano disse que sim o Soteudo é um belíssimo jogador que já trabalhou com jogador gosta do jogador então meus amigos essa situação de que não tinha nada do Flamengo com o Soteudo com o técnico Jorge Sampaoli rasgando elogios e com talvez a dificuldade de trazer o Nigo Sala Cruz de repente o Soteudo pode aparecer aí no Flamengo né bora guardar bora ficar de olho porque outro que pode estar bem perto do Flamengo trata-se de alma isso mesmo o Atlético Mineiro agradou da postura do Flamengo rapaz brincadeira isso mesmo o Atlético Mineiro agradou da postura do Flamengo porque o Palmeiras quando tentou tirar o Alon o Palmeiras foi em cima do Alon falou Alon vou te pagar X vai ganhar o dobro aqui briga aí força sua saída enfim o Palmeiras foi no Alon para que o Alon formasse um tumulto para deixar o Atlético Mineiro o Flamengo não o Flamengo fez diferente o Flamengo foi no Alon e só perguntou Alon você gostaria de vir com o Flamengo se você disser assim vou negociar com o Atlético então o Flamengo já fez diferente não forçou o Alon a forçar uma barra com o Atlético Mineiro daí o Alon deu ok o Flamengo foi aonde? no Atlético Mineiro então o Atlético Mineiro gostou dessa postura do Flamengo achou honesto e detalhe o Atlético Mineiro já aceitou a proposta do Flamengo já aceitou a proposta do Flamengo o que está pegando agora é só a condição de pagamento porque o Atlético Mineiro quer um X valor à vista e parcela o resto e o Flamengo quer dar um X valor à vista e parcelar todo outro resto outra coisa que está pegando também é um milhão e meio de erros que o Flamengo quer colocar em títulos ou seja o Alon ganhando títulos o Atlético Mineiro vai receber esse valor o Atlético Mineiro já não quer assim com títulos o Atlético Mineiro quer que esse dinheiro entre igual foi a situação da Luiz em jogos tantos jogos tantas vezes que o Alon entra em campo daí o Flamengo paga esse valor ou seja eu nunca vi o Flamengo perder no jogador por causa de negociação de como que vai ser feito o pagamento então podemos falar que dentro todos esses jogadores o que está mais próximo de acertar de fechar com o Flamengo é o volante alando o Atlético Mineiro mas o sim do futebol hoje é o não amanhã o não hoje é o sim amanhã então vamos ficar de olho claro e você vai saber tudo aqui pelo canal Flamundo então já vai deixando o teu like já vai se inscrevendo fica com Deus e não se esqueça do principal migão é show mas Deus Deus é mais e não se esqueça e não se esqueça